Capítulo 9 Dizia-lhes também, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E seis dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sóis em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias, com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Mestre, é bom que estejamos aqui. E façamos três cabanas, uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia, Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo, Por que dizem aos escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes, Em verdade Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, E um da multidão, respondendo, disse, Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, ele espuma, e ranje os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse, Ó geração incrédula, Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-o. E trouxeram-lhe-o. E quando ele ouviu, Logo o espírito agitou com violência, E caindo de um aninhado por terra, Revolvia-se, escumando-o. E perguntou ao pai dele, Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, E na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, Tem compaixão de nós, e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, Se tu podes crer, Tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, Clamando com lágrimas, disse, Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, Vendo que a multidão concorria, Repreendeu o espírito imundo, Dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, Eu te ordeno, Sai dele, E não entres mais nele. E ele, Clamando e agitando-o com violência, Saiu. E ficou o menino como morto, De tal maneira que muitos diziam Que estava morto. Mas Jesus, Tomando-o pela mão, O ergueu, E ele se levantou. E quando entrou em casa, Seus discípulos lhe perguntaram a parte, Por que não o podemos nós expulsar? E disse-lhes, Esta casta, Não pode sair com coisa alguma, A não ser com oração e jejum. E tendo partido dali, Caminharam pela Galileia, E não queria que alguém o soubesse. Porque ensinava os seus discípulos, Ele dizia, O filho do homem será entregue nas mãos dos homens, E matá-lo-ão. E morto ele, Ressuscitará o terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra, E receavam interrogá-lo. E chegou a Carfarnaum, E entrando em casa, Perguntou-lhes, Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, Porque pelo caminho, Tinham disputado entre si qual era o maior. E ele assentando-se, Chamou os doze e disse-lhes, Se alguém quiser ser o primeiro, Será o derradeiro de todos, E o servo de todos. E lançando mão de um menino, Pulo no meio deles, E tomando nos seus braços, Disse-lhes, Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, A mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, Recebe não a mim, Mas o que me enviou. E João lhe respondeu, Dizendo, Mestre, Vimos um que em teu nome expulsava demônios, O qual não nos segue, E nós lhe proibimos porque não nos segue. Jesus, porém, disse, Não lhe o proibais, Porque ninguém é que faça milagre em meu nome, E possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, É por nós. Porquanto qualquer que vos der, A beber um copo de água em meu nome, Porque sois discípulos de Cristo, Em verdade vos digo, Que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizaram destes pequeninos, Que creem em mim, Melhor lhe fora, Que lhe pusesse ao pescoço, Uma mó de atafona, E que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, Corta, Melhor é para ti entrares na vida aleijado, Do que tendo duas mãos, Ires para o inferno, Para o fogo que nunca se apaga, Onde o seu bicho não morre, E o fogo nunca se apaga. E, Se o teu pé te escandalizar, Corta-o, Melhor é para ti, Entrares coxo na vida, Do que tendo dois pés, Seres lançado no inferno, No fogo que nunca se apaga, Onde o seu bicho não morre, E o fogo nunca se apaga. E se teu olho te escandalizar, Lança-o fora, Melhor é para ti entrares no reino de Deus, Com um só olho, Do que tendo dois olhos, Seres lançado no fogo do inferno, Onde o seu bicho não morre, E o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, E cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, Mas se o sal se tornar insípido, Com o que o temperareis? Tende sal em vós mesmos, E paz um com os outros. Tende sal em vós mesmos, Legenda Adriana Zanotto